Olá pessoal, tudo bem? Este Papo de Finanças é sobre segurança. O que a gente pode fazer para se sentir seguro nos investimentos durante momentos de tanta tensão na economia global? Não é surpresa para ninguém. O mundo todo está sofrendo com as altas taxas de juros e inflação. Ainda temos guerra, pandemia, eleições no Brasil. São tantos cenários para aumentar a volatilidade que dá frio na barriga só de pensar. Será que vale investir mesmo com tanta emoção? Será que a gente guarda o dinheiro debaixo do colchão? Soa como um desafio e tanto. E não vou mentir, não é simples mesmo. Por isso, me junto a Nina Silva para entender quais são os melhores caminhos para a gente conseguir viver apesar das incertezas desse mundão. Para você tirar suas dúvidas e diluir seus receios, se inscreve no canal da IEF que tem vídeo toda semana para te manter por dentro de tudo o que rola no mercado financeiro. Oi Brasil, Maju me chamou e cá estou para debater a economia com vocês. E digo que entendo completamente a insegurança que as notícias sobre o mercado causam. Semana passada teve super quarta. O Banco Central americano e o brasileiro aumentaram os juros. As bolsas ficaram tensas e despencaram. Muitos investidores ficaram receosos e tiraram o dinheiro de ativos de renda variável para voltar para a renda fixa ou até buscar os treasuries, títulos do Tesouro americano tidos como os investimentos mais seguros do mundo. Fica de um lado um anjinho falando. Ignora isso e segue a vida. E o diabinho do outro. Tá um inferno isso aqui. Vamos mexer na carteira. E você perdido sem saber quem ouvir. Na dúvida, me escuta rapidinho. Toda hora é hora de reavaliar a carteira. Ela tem que ser viva. Mas você não pode deixar a euforia ou o medo te controlarem nas decisões. Tudo bem ser emocional, mas tem que ponderar o racional. Então, tá vendo que as notícias estão alarmantes? Para um pouco, estuda seu portfólio, lembra porque você tomou aquelas decisões no passado e ao mesmo tempo analisa o mercado atual e checa se aquelas escolhas ainda fazem sentido. O cenário é um dos mais desafiadores dos últimos anos. Então, você precisa avaliar os seus movimentos com minúcia para ter decisões mais assertivas. E não esquece de checar a liquidez para não resgatar nada antes do vencimento e perder dinheiro. Perfeito, e Nina, tudo bem se sentir inseguro, mas tem que respirar fundo, analisar toda a informação que você tem sobre seu dinheiro e a economia e com cuidado fazer esse match entre o que está rolando no planeta e o que rola na sua carteira. Eu mesma levei um susto essa última semana que o assessor da minha corretora me ligou e sugeriu vários resgates para proteger meu portfólio. Como normalmente sou eu que vou atrás dele para questionar, já fiquei nervosa com a iniciativa. Se o moço está até me ligando para avisar, é porque o bicho vai pegar. Agora, isso foi bom para a minha carteira. No seu caso, você precisa analisar e pensar por que mexer nos investimentos nesse momento? E se você vai mexer, onde vai pôr a grena? Pense muito bem antes de qualquer passo novo que você for dar. E voltando para o meu caso, não é exagero meu nem precipitação do corretor. A gente ficou debatendo e chegou à conclusão de que são tempos difíceis mesmo, tá? Difícil ganhar dinheiro. Até achei um meme que dizia É fácil ganhar dinheiro no Brasil. O problema é que perder está 10 vezes mais fácil. Quem investe tem que entender que o mercado é cíclico. Como a Nina falou, tem os momentos de animação e depressão. E a chave para navegar seguro nesse desnível é ter cautela. Eu fico me lembrando como se fosse um mantra que todo mundo está no mesmo barco, um tanto sem rumo, que tirando os milionários, ninguém está ganhando dinheiro mesmo. Então, bora respirar fundo e aguentar passar por esse tranco para sair mais forte lá na frente. E me conta, Nina, como você está nesse período? Está puxado para você também? Ou você está arrasando e pode contar seus segredos para nós? Está puxado para todo mundo, mas cada dia é um 7 a 1 diferente. Não seria diferente comigo, que tem um perfil super arrojado. Então, eu tenho tentado colocar os meus investimentos mais direcionados para a renda fixa. Sim, a Nina está na renda fixa, pessoal. Mas não deixo de olhar o mercado e as oportunidades. Porque se a bolsa cai, um dia ela sobe. A grande questão, como eu falei antes, é olhar a liquidez. Então, o que eu tenho de dinheiro hoje, que eu sei que eu posso ter um retorno mais a longo prazo, eu tenho colocado também em papéis que eu acho interessante e que podem crescer aí com uma tendência de alta no futuro. Agora, só nos resta esperar. E nessa conversa, Maju, eu lembrei daquele nosso papo sobre as diferenças entre as economias do Brasil e dos Estados Unidos. A gente bateu na tecla de que o Brasil é mais imprevisível que os Estados Unidos e que isso faz com que as pessoas prefiram investir por lá. A previsibilidade traz segurança, torna a economia mais atraente, te faz ter esperança de que o plano vai funcionar. Mas, ultimamente, o mundo todo está mais imprevisível. O FED elevou os juros em 0,75 ponto percentual ao ano, o maior aumento desde 1994. Então, não está fácil para ninguém. Talvez tenha uma questão que vem desde o início lá da globalização. No começo, a maioria batia na tecla que com a globalização era incrível porque juntos ficamos mais fortes. De fato, ela aumenta muito as possibilidades, não há como negar. Mas também temos que pensar que fica mais frágil, já que se um cair, todo mundo pode acabar caindo junto. E é lógico, isso é uma teoria da globalização. A gente sabe que, na prática, nem todo mundo está tão junto assim. A gente passou pelo bug do milênio, pela crise dos imóveis nos Estados Unidos, foi desgastando o cenário. Hoje temos pandemia, guerra na Ucrânia, impactando as commodities. Os acontecimentos culminaram na volatilidade e sensibilidade econômica que estamos vendo. Por isso, é bom investir pisando em ovos, com muito cuidado e muita cautela, porque estamos em tempos super sensíveis. E a gente não quer traumatizar ninguém, né, Nina? Eu sei que soa muito alarmante, mas que você sinta também um pouco de calmaria, solta os ombrinhos. Não é como se a gente fosse o presidente dos Estados Unidos e pudesse fazer alguma mudança completamente relevante para o momento. Não sei nem se tem como, viu? Então, vamos ficar aqui, estudar, analisar, talvez ficar mais próximos da renda fixa do que da variável por um tempo para reduzir os riscos e ficar espertos quando acabar o aperto monetário e as economias voltarem a estabilizar. Porque eu não sei quando, mas esse dia há de chegar. Boa sorte pra nós! A gente volta com mais discussões sobre como cuidar do seu dinheiro no próximo Papo de Finanças. Obrigada, gente! Beijo, Nina! Tem que lembrar que devagar se vai longe, né, Maju? Então lembre de manter a calma, fugir do medo e da euforia, observar os índices de mercado, garantir uma reserva de emergência, ter controle das suas finanças, planejar os investimentos a longo prazo, diversificar e sempre, mas sempre, revisitar as escolhas. Vai na calma, com carinho, que seu dinheiro vai ficar são e salvo e essa atenção vai ficar só na lembrança. Nossa, lá por 2020 foi pesado, né? Ainda bem que passou. Ufa! Que a gente ria junto desse perrengue. Beijos! Beijos!